Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O vídeo que eu estou trazendo hoje é para testar um produtinho que eu comprei da China, apesar de já vender aqui em muitos locais no Brasil, mas assim, como demorou para comprar, ainda não tinha na minha cidade, eu resolvi estar comprando no aplicativo que é da Vova. Ele também tem um site, se você ainda não conhece, eu já tenho algumas comprinhas que eu fiz lá, vou deixar aqui linkado para vocês assistirem quando terminar esse vídeo, caso vocês também queiram. Então, eu resolvi estar comprando essa esponjinha assim, que já está bastante famosa, que é da Forever. Na minha embalagem tem um nome, Forever Luna Mini 2. Eu comprei no site da Vova, demorou em média uns 50 dias para chegar, demorou um pouquinho mais, geralmente esse site chega com 30 dias. Eu não fui taxada e também não precisei pagar aquela taxa do valor dos 15 reais, que é do despacho postal. A maioria dos produtos comprado na Vova não precisa pagar esse valor. Eu vou deixar o link do produto que eu comprei, foi em média uns 34 reais, apesar que você já encontra, acredito, na sua cidade por um valor bem a menos. Aqui na minha cidade, eu pesquisei, está até bem mais barato, está custando 15 reais. Eu não sei se é a mesma, é a mesma qualidade. Eu vou testar esse produtinho agora junto com vocês e dizer um pouquinho o que eu achei. Abrindo aqui a embalagem, ela vem com esse cabinho, ela não vem a parte do adaptador, então você tem que colocar no adaptador que você tiver em casa, aquela partezinha do celular ou diretamente no seu notebook, no seu computador, onde você quiser para carregar. A minha já veio carregada, ela durou a primeira recarga, uma média de uma semana sem descarregar. Ela vem 5 vibrações, você liga aqui no meio e ela acende, como vocês estão vendo. Aí tem um mais aqui e um menos aqui. Então aí vocês vão escolhendo a vibração que vocês querem. Quanto mais vocês clicam, mais forte fica. Eu não gosto muito da vibração muito forte, então eu prefiro um intermediário, que eu acho que é o suficiente. Eu achei os filamentos dela macios, eu não achei que é duro, como algumas pessoas já comentaram. Ela tem essa parte aqui de cima, que é os filamentos um pouquinho mais duros, que é indicado você usar no nariz, nos cantos que são mais rígidos, como a testa. Aqui desse lado também, ela é bem mais grossinha, também indicada para a área do nariz, retira bastante os cravos. E essa parte assim mais macia para o restante do rosto, ela não tem aquela função da fóreo, que avisa quando você tem que mudar de posição, mas eu não achei que isso seja um problema, porque assim, dá para você ter uma ideia de quanto tempo você deve ficar no rosto. Pelo menos eu tenho. Então meninas, o sabonete que eu vou usar é esse gel aqui de limpeza, que é um da Garnier, que eu gosto bastante. Já fiz até vídeo para vocês de onde eu comprei, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês assistirem. Eu vou usar esse porquê? Eu achei muitos vídeos dessas blogueiras aí, comparando essa esponjinha com a fóreo, e eu vi muitos blogueiras dizendo que essa esponjinha da fóreo, ela não espuma. Gente, o que não é verdade, eu acho isso muito injusto. Você quer fazer publicidade de um produto, você quer falar bem de um produto, eu não recrimine ninguém de fazer publicidade, é o trabalho delas. Mas você pegar outro produto e diminuir outro produto para engrandecer o produto que ela está fazendo na publicidade, eu acho isso muito errado. Até porque essa esponjinha, gente, eu não vejo ela como uma fake. Eu não vejo ela como imitação da fóreo, eu vejo ela como uma inspiração. Uma inspiração é quando você se inspira. Uma fake é se você tivesse o mesmo nome aqui, que tem o nome da outra fóreo e tudo mais. Mas não, essa daqui é uma marca da Forever. Pelo menos essa minha, ela não é uma imitação, ela é uma inspiração. O que é totalmente diferente. Então eu vou usar com esse sabonete aqui, que é um sabonete em gel, que ele não saboa muito. Eu vou molhar aqui a mão para vocês verem. Eu vou molhar só um pouquinho aqui o meu rosto. E vou colocando com a mão, só para vocês verem que eu não estou mentindo. Vou colocar mais produto. Vocês estão vendo que ele não espuma muito. Dá para ver, é uma espuminha branca, bem leitosa, de nada. Então, eu resolvi testar com isso para mostrar para vocês o quanto é mentira que essa esponjinha não faz espuma. Pelo contrário, ela pegou um produto que não espuma, quase não espuma, e vai fazendo uma super espuma. Vou mostrar para vocês. Aí eu molhei a esponjinha na torneira e vou colocar essa quantidade de produto. Um pump, um pump completo, que eu tenho colocado só um pouquinho. Eu gosto de colocar na velocidade média. Então você liga aqui no meio, ó. Esse mais um é para você aumentar a velocidade. Essa minha vem em cinco velocidades, ó. Não sei se vocês já podem ouvir o barulho. Aí eu não gosto de deixar na velocidade máxima. Eu deixo em uma intermediária. E tenho esquecido de molhar o rosto. Eu molhei o rosto. E vou passando. Não precisa fazer pressão. Tá vendo, ó, que ela já está esfumando. E olha que esse produto, ele não faz espuma se não for com essa esponjinha. Daí não precisa você botar pressão. Aí eu gosto de usar essa partezinha aqui, ó. No nariz. Eu nem passei mais sabonete. Estou usando o próprio sabonete que já está no rosto. Aí eu venho para a testa. Desliguei agora para mostrar para vocês o quanto faz espuma. O que eu acho injusto é que as blogueiras fazem as publicidades com a comparação e não fazem injusto. Se você coloca um produto na sua esponjinha e coloca embaixo da água corrente, é lógico que vai lavar tudo e não vai ensabuar. E quando elas fazem com a folha, elas colocam o produto e já tem molhado antes e passa já no rosto. Aí com certeza vai ensabuar mais do que a fareba. Então eu achei esse teste muito injusto em alguns canais que eu vi. Não sei se vocês também repararam isso. Então, quanto a espuma, é mito dizer que essa daqui não faz espuma. Eu provei para vocês com um produto que não faz espuma. Essa minha não vem a proteção. Aí eu fecho o buraquinho com o dedo e lavo. Até agora tem dado certo. Não tem dado nenhum problema. Eu voltei aqui para o meu quarto, porque a iluminação é melhor e o áudio não fica com tanto eco. Agora eu só vou enxugar o rosto. E esse é o resultado da minha pele. Eu sinto que a pele fica bem limpinha. Dá para você sentir a diferença. Não é a mesma coisa de você lavar simplesmente com sabonete e com as mãos. Porque você sente que a pele, ela deu tipo um esfoliada. Ela está mais lisinha. Ela fica bem mais fina, como se fosse uma pele de bumbum, de neném. Bem fininha mesmo. Eu já faz um mês que eu uso essa esponjinha. E eu demorei bastante para trazer para vocês. Porque assim, eu não queria trazer um vídeo apenas para ganhar like. Porque estava todo mundo fazendo esse tipo de vídeo. Eu poderia ter feito assim que chegou. Mas eu queria testar para dizer para vocês o que eu achei. Se eu senti mudança na minha pele ou não. O que eu achei de diferença na minha pele. O problema da minha pele. A minha pele, ela é mista. Eu tenho bastante poros dilatados. Aqui assim, ó. E principalmente no nariz. Eu fico com muito cravos pretos. Mas eu senti que diminuiu muito. Evita muito. Eu achei, eu gostei bastante. É como se os meus poros, eles fechassem mais. Eu não sei explicar. Mas eu sinto que deu uma acalmada assim na minha pele. Eu sinto que os poros diminuiu. E a produção de cravos também diminuiu. Também, porque faz uma limpeza mais profunda. Então assim, está super aprovado. É um produto que eu gostei muito. E vale a pena o investimento. Tem algumas pessoas que tem medo. Que preferem a da fóreo. Eu não posso fazer uma comparação com a da fóreo. Não posso dizer que é melhor ou não. Porque eu não tenho a da fóreo. Mas falando assim pra vocês, gente. Eu acho que também, assim. Não tem como você pedir, exigir que o produto seja assim. Melhor que a fóreo. Ou igual a fóreo. Vocês olham o valor da fóreo. E comparem o valor da fóreo. É totalmente diferente. Foi todo um investimento. Eu entendo que foi todo um investimento. Tudo uma pesquisa. Feito em cima da fóreo. Realmente, no mínimo, eles teriam que fazer um produto excelente. Pelo preço que eles estão cobrando. Nada mais justo. Esse daqui, gente. Eu não acho que seja ruim. Eu gostei bastante. Com certeza, eu compraria novamente esse produtinho. Eu não recebi. Eu comprei com o meu dinheiro. Vale muito a pena. Sobre ela, não ensabuar. Fazer espuma. É um mito. Isso não é verdade. Isso acontece. Eu esclareci essa dúvida aí pra vocês. Enquanto ela deixar a pele machucada. Eu também vi algumas pessoas dizendo que pode machucar a sua pele. Vai depender da velocidade que você usa. Se sua pele é muito sensível ou não. Se você usa no máximo. Eu uso um intermediário que eu achei bacana. A primeira vez que eu usei. Eu nunca tinha usado esponjinha. Eu coloquei no máximo. Realmente, a minha pele ficou bem vermelha. Mas o que aconteceu? Já na segunda lavagem, eu diminuí a velocidade. E é como se minha pele fosse se adaptando e acostumando. Eu não sei bem explicar. E não fica mais vermelha. Não fica nada. E eu gosto muito da sensação. Vale muito a pena. Outra questão que eu ouvi o pessoal falando muito. É a questão. Ah, mas essa daqui vai durar muito menos que a Foro. A Foro tem garantia de não sei quanto tempo. Se parar de funcionar, você pode pedir a garantia e ganhar outra. Gente, eu concordo que pode ter uma garantia melhor, mais estendida. Que se der problema, você pode ter outra. Mas qual o valor que você investiu por isso? Essa daqui tudo bem. Tem algumas pessoas que disseram depois de três meses. Ela pifa, ela não funciona mais. Eu não posso dizer isso que ainda não faz os três meses que eu tenho. Faz um mês e um pouquinho. Então, eu não posso dizer isso para vocês. Mas mesmo que ela não chegue a funcionar. O dinheiro que eu paguei nela, vai dar para comprar várias. Comparando com a da Foro. A da Foro, depende do local que você compra e do modelo. Vai até R$900, R$500, R$900, R$900, por aí. Se você tem condição de comprar uma Foro, eu indico você comprar uma Foro. Se você não tem condição de comprar uma Foro. E só tem apenas condição de comprar essa For Ever. Eu indico você também comprar. Não é porque a Foro está na moda, é mais cara. E só ela que vai prestar. Não. Cada uma tem as suas funções, tem as suas tecnologias. Mas uma não desmerece a outra. Isso é o meu pensamento. É o que eu acho. Eu respeito outra pessoa que tiver outra opinião. Quiserem comentar aí embaixo. Com respeito, podem comentar. Eu também não sou contra quem faz publicidade da Foro. É um produto que eu acredito que deve ser muito bom. Queria muito testar para comparar para vocês. Eu não tenho dúvidas que ela deve ser excelente, deve ser maravilhosa. Mas nenhum produto desmerece o outro pelo fato de ser mais caro ou não. Pelo menos nesse produto é baratinho, vale a pena e eu indico para vocês. Podem comprar. Eu sendo bem sincera para vocês. Eu não tenho condições de pagar uma Foro. Estou muito satisfeita com essa aqui. É lógico que se eu ganhasse uma também, ficaria muito feliz. Mas o fato disso não ia mudar a minha opinião sobre esse produtinho aqui. Bom gente, eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Isso foi o que eu achei. Você já pode pensar diferente a mim. Ninguém é obrigado a pensar igual. Deixem nos comentários se vocês já testaram esse produtinho. Se vocês gostaram. O que vocês acharam. E quem tem a Foro e quem também tem a Forever. O que vocês acharam diferente. Sejam sinceros. Sem puxar sardinha para ninguém. Eu acho isso muito legal. Vocês estarem comentando. Ajudando umas às outras aí. Sem intriga. Sem nada. Porque assim. A gente tem que ver que nem todo mundo tem condições de comprar uma Foro. Então não é porque você tem condição de comprar um produto caro. Que você vai desmerecer um produto que é barato. Deixa eu curtir de vocês. Para eu saber se vocês gostaram desse vídeo. Eu também quero dizer que está para chegar um espondinho. Que eu queria testar muito. Que é a da Xiaomi. Que é muito boa. Que eu estou vendo que o pessoal está falando bastante. Que tem uma tecnologia ótima também. E assim. Ela tem uns benefícios. Umas coisinhas a mais. Que essa não tem. Por exemplo. Ela não é de material cirúrgico. E a Xiaomi. Xiaomi. Uma coisa assim. Ela é. Eu já pedi. Ela está a caminho. Quando chegar. Eu posso até fazer uma comparação com essa. Para saber qual eu gostei mais. E para tirar talvez as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem que eu faça essa comparação. Deixe aí nos comentários. Vários aí embaixo. Mas quando chegar a Xiaomi. De qualquer forma. Eu já vou falar um pouquinho. O que eu achei sobre ela. Então. É isso pessoal. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.